Opa! Esse é o InsiderCast! Eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre marketing. Olha só, o marketing é uma das principais atividades realizadas no mundo inteiro, há muito e muito tempo. Marketing nada mais é que um esforço para divulgar uma ideia, uma causa, um produto ou um serviço. Você já deve ter visto isso ao longo da sua vida. Mas olha, o que a gente quer falar aqui é que seja por meio de uma multinacional que cria campanhas gigantescas de publicidade ou um vendedor de pamonha que fala, pamonha de piracicaba, olha, acho que já vai passar aqui na minha rua. Você já deve ter visto que muita gente, quando vai vender um produto ou serviço, utiliza do marketing para vender alguma coisa. Mas você já ouviu falar de marketing direto e como ele pode beneficiar a sua empresa ou qualquer profissional? Então a gente vai falar sobre esse tema aqui hoje no InsiderCast e para isso a gente tem uma convidada especial, que é a Deise Dias Leite. Ela é sócia diretora da Copyright, uma agência de comunicação. Deise, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada pelo convite e estou aqui, pronta para ouvir e falar. E a gente tem aqui com a gente dois amigos maravilhosos. O primeiro deles é Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton? Oi, Fábio. Oi, Deise. Muito obrigado por passar os convites. Eu acho que vai ser sensacional esse bate-papo. Deixa eu só mexer aqui na câmera também. Pronto. E realmente, o marketing é uma das profissões mais utilizadas no mundo. Não só o carro da pamonha, né? Tem o carro dos ovos, tem o camarão fresquinho, fresquinho. Tem o padeiro que passa aqui às vezes também. Então, assim, tem vários tipos de marketing para vários públicos e vários tamanhos. E vai ser muito legal bater esse papo. Mas a gente também tem outra pessoa aqui, né? Oi, Bá. Tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Fá. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Deise, seja muito bem-vinda à nossa casa chamada InsiderCast. E para começar, depois, assim, se permitir, hoje vocês estão percebendo, que para quem está assistindo a gente, eu estou num cenário diferente, meio improvisado. Então, pode ser que vocês escutem não o camarão fresquinho, fresquinho, não o carro da pamonha, não o vendedor de tapioca, mas as motos passando no ratatatatá aqui do lado. Normal. Se passar, a gente brinca, a gente assume. Mas, Deise, vamos voltar à pauta. Mais uma vez, seja bem-vinda. E para começar, eu queria saber de você, Deise, qual que é o conceito de marketing direto? E, além disso, por que você se apaixonou por marketing? Olha, bom, a história é longa, vai, mas eu vou tentar fazer curta. O próprio nome, marketing direto, ele virou meio coisa do passado, né? Ele virou marketing de dados. Hoje, o dado é rei, né? O que acontece? O marketing direto surgiu lá, no meio dos anos 90, como quase que uma contraposição, um contraponto à comunicação de massa. O que é comunicação de massa? A grande mídia, a TV Globo, a Veja, na época e tal. E, no mundo todo, foi assim. Tem um cara chamado Stan Rapp, que escreveu um livro, acho que em 1996, chamado Max Marketing, e que foi o precursor aí de um negócio chamado Marketing One-to-One. O que ele dizia? Olha, não adianta você falar com o mundo, você tem que falar com o teu grupo de interesse, os teus próspectos e tal. E esse livro foi um divisor de águas. Quando ainda se chamava marketing direto, só dizendo uma coisa, quando comecei a Copyright, que foi em 92, marketing direto ainda era uma coisa que ninguém entendia muito bem. Então, as pessoas sempre, você falava marketing direto, elas falavam, ah, é a Mala Direta. Aí pensavam naquela cartinha meio mal feita, aquela self-mailer da pizzaria, sabe? E, para mim, o momento, esse Perguntou Bárbara, o momento que eu me apaixonei por isso, foi numa experiência... Eu vim do Rio, né? E eu era redatora da Thompson, que era uma agência de propaganda, e, porém, acaso e tal, eu fui para o Citibank, esquina da Ipiranga, São João, e comecei lá... Eles estavam de alguém para escrever coisas e tal e qual. E aí comecei a perceber que a gente tinha lá 300 empresas clientes que a gente sabia tudo delas, sabia o nome do diretor financeiro, do gerente financeiro, do contos a pagar, enfim, que eram grandes empresas clientes do CIT. E, a cada vez que tinha um problema, a agência de propaganda, e não era culpa dela, ela era brifada para isso, achava a solução num filme de 30 segundos na Rede Globo e numa página dupla da Veja. E não acontecia nada. E aí comecei a prestar atenção nessa coisa do por que a gente não pode falar direto com essas 300 empresas? Por que a gente não pode chegar lá e falar com quem a gente sabe que está lá? E aí foi quando eu realmente entendi tudo. Isso foi logo depois da minha chegada aqui a São Paulo. E aí, 10 anos mais tarde, eu comecei a Coop já com esse mind aí do marketing direto muito forte. Não sei se eu respondi. Espero responder sim, Deise. Deise, eu queria te fazer uma pergunta assim. Como usar o marketing direto na estratégia de uma empresa? E eu também queria saber o seguinte. Como esse cenário desafiador da pandemia impactou essa forma de trabalhar com o marketing? Olha, ótimo ponto teu. A gente teve uma experiência agora durante a pandemia que eu acho que é... Ela mostra um monte de coisas. A gente começou a receber bilhetinhos das empresas de quem a gente comprava alguma coisa. Vocês devem ter vivido essa experiência. Quem está ouvindo a gente também certamente teve a experiência. Então, sei lá, você pedia no teu restaurante, um restaurante até novo, não precisava nem ser conhecido, e vinha lá com um bilhetinho escrito à mão, dizendo, olha, que bom, obrigada que você pediu para a gente, saúde e tal. Então, essa comunicação direta entre o cliente e a marca aconteceu de uma forma espontânea, natural. Me chamou muito a atenção isso. Um outro ponto que eu estava também outro dia numa conversa e alguém falou, a gente tem aí as novas startups, os bancos digitais chegando, as fintechs e tal. O Nubank, que é esse fenômeno aí, que rapidamente cresceu, enfim. O Nubank, que é um banco digital, a primeira coisa que ele manda para o cliente na hora que você vira cliente é uma cartinha escrita à mão. Então, acho que isso ensina para a gente um pouco como, nesses tempos, a gente está longe e tem que ficar mais perto, quando o digital tem que ter uma perspectiva cada vez mais humana. Acho que esse é o caminho. E aí, Cleiton, você perguntou para que o marketing direto pode ajudar as empresas. Ele pode iniciar conversas e ele pode continuar. O que acontece? O marketing direto pode te ajudar a conquistar um cliente, ele pode te ajudar a manter esse cliente, ele pode te ajudar a encantar esse cliente. Então, ele está em todas as etapas do relacionamento de pessoas e marcas. Então, essa conexão entre pessoas e marcas é o que a gente faz no dia a dia. Poder, você comentou aí da cartinha. Eu vou bem lembrar aqui que vocês fazem isso na COP, porque todo aniversário vocês mandam para os clientes uma cartinha a próprio punho. E aquilo me marcou demais os anos que eu trabalhei na Aliança. que vocês mandavam para os clientes de vocês. É um carinho que a gente tem e que vocês fazem há muito tempo já. Isso está no DNA de vocês. Pois é. Essa coisa do relacionamento e do um a um, as pessoas saberem, puxa, essa marca me conhece, essa marca sabe quem eu sou, essa marca presta atenção em mim, ela está preocupada comigo. Então, esse é o DNA do marketing direto. O que acontece? Todo o pensamento do digital hoje é o pensamento do marketing direto. É exatamente o mesmo pensamento. Só que com novos nomes, novos argões e potencializado e amplificado pela tecnologia. Então, o que a gente, por exemplo, fazia no offline, que era cria, aí aquilo vai para uma gráfica, aí leva lá três semanas para imprimir. E se sair um erro, imagina, caos, prejuízo, horror e tal. Só fazendo parênteses, hoje acho que a gente está muito mais complacente com o erro. Então, assim, errou, rapidamente vai lá e corrige. Eu vejo, e vocês devem ver também, muito erro de português, que para mim é um negócio meio mortal, mas eu olho e está lá o erro. Ninguém está muito preocupado com aquilo. E se alguém quiser corrigir, corrigem em meio segundo o erro. Quando a gente volta para o mundo offline, um erro era o caos. E aí o que acontecia? Voltava essa... Vamos pegar aí uma mala direta, que era a principal mídia do marketing direto. Ia para o Correio. Ia para o Correio, aí o Correio levava mais um tempo para aquilo chegar, a quem devia chegar, e a gente levava mais um tempo para saber o resultado. Então, o projeto durava pelo menos seis meses. Nossa! Você pensar que isso hoje acontece em um dia, ou dois, ou três, é muito incrível, é lindo. É o sonho de todo mundo. A gente levava muito tempo para saber as coisas, e corrigir as coisas, e acertar as coisas. E hoje é tudo muito rápido. Eu tenho hoje netos pequenos, e essa coisa do erro, eu percebo também que é uma geração que vem aí que não tem problema de errar. Pelo contrário, é até estimulado a errar. Então, erro e acerto. Não tem problema nenhum. É tudo muito rápido. A velocidade de tudo mudou. E talvez essa seja a grande mudança. A gente vive num mundo, e principalmente na comunicação, em que tudo acontece muito rápido. Eu brinco que é tudo orgânico. O que é agora não é daqui a pouco. Os projetos que antes se faziam em um tempo grande, longo, hoje se fazem assim. Os prazos também encurtaram. Então, a gente sofre um pouco com isso também. Tudo tem que ser imediato. A gente briga um pouco contra isso. Dê, você falou da não tolerância a erro. Muito legal. Todo esse retrospecto que você trouxe. Imaginando aí milhares de malas diretas indo errado para o cliente, na época, o furdúncio que causaria. Exato. Agora, eu queria abordar um pouquinho com você, Dê, a questão dos benefícios para as empresas que utilizam do marketing direto. Você poderia entrar mais no detalhamento para a gente, por favor? Claro, Fábio. Olha, o que eu penso é nenhuma empresa, por menor que seja, pode hoje viver sem dados. Então, se você tem um pequeno negócio, e a gente viu aí agora, durante a pandemia, como apareceram novas marcas, o Instagram foi uma enorme vitrine para a gente que fazia um trabalho maravilhoso e que nunca teve isso exposto, nunca teve loja física nem nada. E, assim, o que o marketing direto possibilita, os dados? Que você conheça o seu cliente. Você pode ter um grupo de próspectos, de pessoas que têm um perfil parecido com um dos seus clientes, mas a gente sabe aquela máxima que ganhar um cliente, conquistar um cliente novo, custa mais caro e custa mais tempo do que manter o cliente que você já tem. Então, conhecer cada vez melhor esses clientes, quer dizer, saber o que cada um quer e gosta e faz te ajuda a antecipar necessidades, te ajuda a desenhar ofertas, te ajuda a manter uma conversa viva com esse cliente. Então, conhecer o cliente, conhecer a jornada desse cliente, ou seja, tornar as coisas para ele cada vez mais simples, cada vez mais fáceis, ninguém tem tempo a perder, então, quantas vezes a gente não se surpreende recebendo uma oferta de alguma coisa que a gente diz, poxa, eu estava querendo isso, e isso chega. Então, é isso, eu acho que não tem nenhum segredo, quer dizer, desde a pequena empresa até a grande empresa que tem lá milhões de clientes e tal, o que muda é o tamanho, o desafio tamanho do banco de dados, mas ela precisa conhecer o cliente. É isso. Dê, agora eu queria perguntar para você, você já deu alguns, vários exemplos aqui para a gente de fidelização, de marketing direto, quais são as ações que as empresas podem fazer para fidelizar os clientes, e, inclusive, essa questão que o Fá trouxe aqui, que vocês sempre mandam uma cartinha feita à mão para os aniversariantes, que são os clientes, me lembrou muito, eu acho que o Clayton vai lembrar disso, quando a gente tinha uma loja virtual, eu e o Clayton, a gente escrevia as cartas à mão, eu fazia questão de mandar com o nome da pessoa, com a minha letra, cada caixa com um perfume, né, que a gente criou para a loja, eu não sei se isso é uma fidelização, né, de cliente ou não, mas a gente fazia bastante, e uma coisa também que me lembrou foi quando o Fá era cliente, né, da produtora que eu trabalhava, e um dos sócios teve bebê, né, a esposa teve bebê, ele fez questão de mandar um arranjo de flores para a maternidade, eu acho que, além de um carinho, esse tipo de ação fideliza também as pessoas, né, mas eu queria que você trouxesse para a gente alguns outros exemplos desse, se você puder. Pois não, o Bárbara, está tudo certo, isso mais do que fidelizar, encanta, né, é encantador, né, para o cliente. Deixa eu falar, fidelização é sobre recorrência, né, é sobre você estar presente, ter um lugarzinho ali reservado na cabeça e até no coração do cliente, né, todo mundo tem uma love mark, todo mundo tem uma mark que diz, puta, eu não vivo sem ela, né, é claro que não é só o pequeno gesto que faz isso acontecer, né, é um conjunto de coisas, então, você começa tendo um produto ou serviço que atende e supera as expectativas, você oferece coisas que as pessoas de fato estão interessadas, mas você falou algumas coisas interessantes, por exemplo, eu me lembro que durante muito tempo eu ouvia e falava também que, olha, personalizar, personaliza, as pessoas adoram ver o próprio nome ou ouvir o próprio nome, só que hoje, personalizar não é só chamar pelo nome, a gente está, tem muitas outras formas de personalizar, né, e quando você diz que você lembra de determinadas coisas, eu acho que você criar uma experiência memorável para o teu cliente é uma forma matadora de fidelização, né, os programas de loyalty, principalmente se você olhar por categorias e tal, eles são muito próximos, você faz, de novo, uma régua que começa quando o cliente acaba de entrar e, portanto, é um cliente novo e ela vai andando, você reconhece quando o cliente está crescendo o negócio com você ou quando ele está parando, quando ele está com a propriação a ir embora, tudo isso você percebe com dados, né, e o ideal do mundo é você chegar lá no final dessa régua que não tem fim, né, fidelização tem começo, tem meio, mas não tem fim, você sempre tem que estar fazendo novas coisas, né, inovando, trazendo alguma coisa, você tem um cliente fiel, você tem um cliente que tem a tua marca no coração, falando em coisas memoráveis, vou te contar aqui, vou contar para vocês todos uma ou duas coisas que eu me lembro que foram muito marcantes, né, a Audi, marca, Audi, Carlos, fez uma ação uma vez em Campo Jordão, nessa época do ano, era julho, frio e tal, Campo Jordão bombando, aquela coisa, e tem lá aquele centrinho, né, que eu não sei como é que chama, mas onde tudo acontece, aquele centro ali em Campo Jordão, e a Audi fez uma ação que você diz, ah, mas você marca direto, isso é pensar no cliente, isso é levar alguma coisa que de fato vai fazer a diferença, eles simplesmente alugaram lá uma área livre, ali no centro, eu não sei exatamente como foi que isso aconteceu, e você podia estacionar aí o seu carro Audi. Você pode imaginar como é que se sente alguém que está ali no meio daquela confusão e não tem onde parar, e de repente tem lá um espaço e que diz, olha, bem-vindo você aqui com o seu Audi e estaciona ali no meio do buchicho. Você pode imaginar como se sente alguém de outra marca de luxo que está passando por ali e vê isso e não pode entrar? Eu acho que isso é uma experiência memorável. O Santander fez, há coisa, uns dois anos, com os cartões, com um dos cartões deles, uma ação também em aeroporto, na área de embarque, e foi numa época em que os aeroportos estavam muito cheios, foi pré-pandemia, e eles colocaram lá um grande painel, que era uma vending machine, dessa que você vai lá e tira a bebida, o snack e tal, e você só passava o cartãozinho e retirava o que você quisesse. Ah, poxa, muito bacana, mas é porque era de graça? Não é só porque era de graça, é porque alguém, essa marca, lembrou de mim, lembrou que eu estaria aqui numa situação que às vezes tem uma espera muito longa e tal, e colocou isso à minha disposição, só porque eu sou cliente dela. Então, estou dando aí dois exemplos de experiências que são certamente memoráveis para quem vive e que fogem, saem um pouco do lugar comum, porque, se você pensar, essa categoria cartão de crédito que é uma categoria que a gente conhece muito bem lá na agência, trabalhamos muito tempo com vários, se você olha um programa de loyalty delas ou um programa de relacionamento, tem lá mais ou menos as mesmas coisas, é tudo meio comodito. Então, olha, eu ganho ponto, eu tenho, eventualmente, uma sala VIP, eu tenho alguns benefícios ali por eu ter associado do cartão, mas são sempre os mesmos, quer dizer, tanto os benefícios da bandeira quanto os benefícios do emissor, cartão, são muito parecidos. Então, se diferenciar nesse mundo, é realmente pensar de novo, nada supera a vida real, é você pensar na vida real. E, quando eu falo que dados sem criatividade, sem ideia, são só dados, eu, outro dia, ouvi uma frase do Romeu Bussarello, não sei se vocês conhecem, que é um... ele é um vice-presidente, sei lá, da Tecnisa, que cuida... Construtor e corporador. E tudo mais, é um cara brilhante. Eu ouvi uma frase ótima dele, ele diz assim, olha, se tiver dados, olhamos os dados. Se os dados não forem bons, se não tivermos os dados, vale a minha intuição, entendeu? Porque é isso, não adianta só você olhar dados, os dados podem enganar também, os dados podem enganar. E, então, assim, mais importante ou tão importante quanto ter dados é como você interpreta esses dados. Que legal, Dê. A gente falou sobre benefícios, a gente falou sobre como fidelizar, você deu várias histórias interessantes sobre fidelização. Enquanto você foi falando, uma coisa veio na minha mente que é o seguinte, se todo mundo faz, não é diferencial e não é nenhum benefício, é uma obrigação da empresa fazer aquilo, porque se todo mundo está fazendo e você não está fazendo, acaba sendo um ponto contra a sua marca e contra o seu produto, né? Então, por exemplo, né? Então, por exemplo, sobre os cartões de crédito que oferecem milhas, o cliente, ele já sabe que ele vai receber, né? Se um cartão não oferece milha, a briga é por que você não está oferecendo as milhas? Ele já espera isso. Já espera. Então, cada vez mais é desafiador você realmente fidelizar o cliente através de uma ação que seja personalizada. Poxa, você foi falando a história da Audi, meu, eu fiquei imaginando assim, como o pessoal que tem outras marcas deve ter se sentido assim, tipo, poxa, no carro? No carro? vai lá, senão eu quero comprar um Mercedes já, um Audi já, tá aplicando essa Mercedes que eu não quero mais. Exatamente, exatamente. É claro que a gente está aqui caricaturando, mas, de fato, é o que você está falando, existem os benefícios que são completamente esperados, e a gente está vivendo um mundo de commodities, os produtos são parecidos, os serviços são parecidos, e quem se diferencia é que ganha o jogo. Exatamente. Eu estava vendo, olha, curiosamente, estou aqui batendo muito mais um papo, são aprendizados, não estou aqui dando aula. O Nubank lançou aí uma semana passada um cartão chamado Ultravioleta, não sei se vocês chegaram a ver isso e tal, mas, enfim. E a grande, novidade, eu estava olhando, os benefícios não são nada muito diferente do que a gente tem. Ele é um cartão que oferece cashback e tal, que é uma coisa que está aí no radar, mas ele é um cartão de metal. Nossa! Gente, olha, o que eu já vi nas redes sociais de outras bandeiras de cartão sendo questionadas, vai ter cartão de metal? Quero meu cartão de metal. Gente, eu não sei por que eu estou importante ter o cartão de metal, mas o fato é que o cartão ser de um material diferente, e, no caso, tinha uma mensagem escondida que você só via com a laterninha de Ultravioleta e tal. Eu não vou aqui entrar no mérito se isso é bom, se isso é bobagem, se isso é legal e tal, não vou entrar. mas o fato é as marcas procuram o tempo inteiro hoje encantar e se diferenciar, e se diferenciar de uma maneira clara, positiva. Sim, sim, que legal, não sabia desse case, eu acho que não traz nenhum benefício real, palpável, mas eu acho que só por diferenciar, se diferenciar um pouco das outras marcas, sair do chato, do cartão, padrão, chato e tudo mais, já chamar a atenção. Agora, de novo, não adianta só fazer esse tipo de coisa, que às vezes você tem que entregar. Sim. E outro ponto é as marcas têm hoje seus propósitos, seus manifestos, o que a gente vê muito, e isso é bom que tenham. As marcas hoje tomam partido, a gente tem exemplos de marcas grandes marcas que tomam partido nessas questões todas que estão aí hoje, e isso é muito bom que aconteça. Elas, claro, vão perder clientes, vão ter clientes, mas eu não quero isso, não me identifico com isso e estou fora. Mas, o que elas ganham, os que elas ganham são para sempre. Sim, fideliza profundamente. E o que eu digo é, não é só sobre o que a marca fala, é sobre o que ela faz. Ela precisa entregar coisas. Então, desde as que eu já espero que ela entregue, como a gente estava falando, até as que ela não espera. As que as pessoas não esperam, que são as que realmente surpreendem. verdade, é o que fideliza o cliente, é aquilo que surpreende positivamente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou contar rapidamente, não sei se dá tempo, mas, talvez o Fábio lembre, essa coisa que vocês contaram, já é aniversário, ganhei alguma coisa, e tal, e tal, a gente tinha um desafio na Alianz, de corretores, a gente tinha um programa de relacionamento muito próximo com os corretores e tal. E, assim, o desafio de todo ano é o que dá de presente no aniversário do corretor. Esse é o terror de qualquer agência. Cartão de Natal e o que vai dar no aniversário. Então, eu me lembro que a gente teve várias ideias, apresentou várias ideias e tal, e a ideia que ficou valendo foi uma ideia que encantou os corretores. e outra coisa, não dá para ser qualquer coisa, tem que ser alguma coisa conceituada. E aí a gente mandou, até peguei aqui, porque não me lembrava da frase, peguei a colinha, a gente escrevia o seguinte, a gente falava sobre a história. Então, a Alianz voltou no tempo para homenagear a sua história. E a gente pegou os sobrenomes dos corretores, de cada corretor, e fez um... Enfim, chamou uma empresa que só faz isso e fez um brasão de família e trouxe para ele um brasão da família do sobrenome dele. Caramba! E virou uma peça linda, era uma caixa que ele recebia dentro o tal do certificado, lá com o brasão da família e toda a história. Então, a coisa ali era, Alianz voltava o tempo para homenagear a sua história. E isso foi um sucesso. Para você ter uma ideia, no ano seguinte, tinha corretor ainda pedindo se podia fazer para o fulano, se podia fazer para não sei o quê. Então, tem uma hora que não aguentava mais fazer o de brasão lá de... Mas o fato é, aquilo, receber aquilo, foi uma experiência memorável. Marca! É... É ultrapersonalizado, Sim, sim. É, exato, exato. É a hiperpersonalização, né? Deise, você já contou várias histórias aqui. Eu estou encantado, a gente poderia continuar batendo esse papo por horas e horas. para mim é uma aula, eu amo marketing. Eu estava até falando para o pessoal, eu não tenho graduação ainda. Então, eu estava em ter publicidade e marketing, eu estou dividido ainda em qual caixinha eu vou estudar ano que vem, né? As duas estão ali, né? As duas estão ali. Sim, sim. A gente estava discutindo ontem, mas eu faço o quê? Eu faço marketing de graduação, eu faço publicidade e depois eu faço uma pós e qual? Estou pensando. Estou estudando bastante sobre o assunto. Mas assim, eu queria te fazer uma pergunta e se você... Eu só queria te pedir mais um case, mas eu queria que você falasse um case de sucesso ligado ao marketing direto. A gente falou sobre fidelização aqui, sobre várias técnicas e táticas, mas você tem alguma história sobre marketing direto, um caso de sucesso sobre o marketing direto que você poderia compartilhar com a gente? Cleiton, deixa eu te falar uma coisa, só para a gente entender. Quando a gente fala de programa de fidelização, isso está dentro de marketing direto, tá? Isso que eu ia falar, já está dentro. Qualquer ação que você faça dirigida, ela está dentro desse guarda-chuva que é o marketing direto, tá? Então, assim, esses cases aí que a gente está conversando e tal, são ações de marketing direto. Elas são de fidelização, mas são dirigidas, tá? Sim. Eu estou falando one-to-one, é isso que define, tá? Estou falando um a um, né? Quando você fala um case de marketing direto, eu vou te dizer, vou contar aqui um case que eu me lembro que foi um dos cases que me inspirou muito quando eu comecei, antes de eu começar a corporate, tá? Isso é um case, eu vou te falar, de anos 90, também final dos anos 90. Acho que você não era nascido. Mas, olha que loucura. E, por acaso, eu vou falar de uma marca de carro de novo, e aqui, no caso, é a Mercedes-Benz. No final dos anos 90, a Mercedes-Benz fez uma... Queria fazer o lançamento de uma SUV. E ele foi considerado um... Assim, uma quebra total de paradigma, porque a Mercedes fez esse lançamento sem usar qualquer mídia de massa. Ela fez esse lançamento usando marketing direto. E marketing direto da maneira mais pura que você possa imaginar. Então, contando aqui rapidamente, eles, um ano e meio a dois anos antes de o carro existir, eles buscaram proprietários de SUV de outras marcas e proprietários da marca Mercedes de outros modelos. e apareceram lá, sei lá, não me lembro o número exato, mas em torno de 10 mil nomes. Esses 10 mil nomes participaram de uma campanha de marcas direto em que a primeira ação era uma carta do presidente da Mercedes dizendo, olha, Cleiton, eu sei que você tem um SUV da Mercedes e a gente vai lançar um novo SUV e a gente queria que você ajudasse a gente a construir esse novo carro. Ou seja, nem se falava naquela época em cocriação, em colaboração e tal. E, veja, não tinha a facilidade, não tinha mídias sociais, não tinha plataforma, não tinha nada disso. Então, era tudo no bom e velho papel. Então, as pessoas mandavam suas sugestões por carta-resposta. Imagina isso, por carta-posta. E essa campanha teve sete grandes momentos. À medida que o carro ia evoluindo, ela ia sendo informada, se ela tivesse feito alguma sugestão que foi acatada no carro, a pessoa recebia lá dizendo, Cleiton, olha, você sugeriu de ter um lugar para o copinho, ter um lugar para dois copinhos e tal, a gente está fazendo isso. Uma das maras ele recebia um pedaço da carroceria, que é um dos pilares da Mercedes, que é segurança. Então, ele recebia um pilarzinho, um pedacinho da carroceria para falar de segurança. Depois, ele recebia, eu não me lembro os detalhes todos, mas, enfim, ele ia vendo o carro ser construído. E a última, lá no final, era um protótipo, ele recebia em primeira mão o protótipo do carro. E, olha só, no final de tudo, eles tinham, antes de ter o primeiro carro saindo da fábrica, eles tinham duas mil, se não me engano, três mil pré-vendas já, com o carro já reservado. E aí, ele só tinha que ir à concessionária Mercedes mais perto da casa dele, que o cara já dizia lá qual era, e estava lá o carro. Ou seja, esse carro não foi vendido, você percebe? ele foi comprado. E estou dizendo que é um Clayton Case que tem história, mas, de certa forma, e eu fiquei muito curiosa de ver, a Fiat fez isso já anos depois, não me lembro exatamente em que ano, mas usando uma plataforma, mas com essa mesma, com essa mesma estratégia, se não me engano, chamava Fiat Mio a plataforma, e era esse o conceito, você faz o carro. Não sei se... Me lembrei desse, que é um case incrível. Muito legal esse case que você trouxe, e os outros também, mas eu queria saber de você, quais são os maiores erros, você na sua longa trajetória deve ter visto vários, que foram cometidos no marketing direto? Então, pois é, tem case de sucesso, tem case de fracasso, porque os cases de fracasso também ajudam, fazem parte do aprendizado, é que na hora de mostrar, a gente costuma só lembrar dos sucessos, mas tem os queijos de fracasso também. Olha, eu diria, Fábio, que o maior erro que você pode fazer é confiar demais... Por exemplo, hoje, eu falei muito de dados, confiar só nos dados, eu acho que é um erro, eu já falei aqui, não vou me repetir. Alguns outros erros são, em alguns momentos, o cliente, ele traz para você lá um desafio, e quando você não acredita naquilo ou quando você acha que o cliente pode estar enganado, que está acreditando muito naquele produto, naquele serviço e tal, mas que você olha e começa a perceber que não é bem assim. Eu acho que eu já acreditei e já descobri depois na prática que eu estava certa, ou pelo menos que a minha intuição estava certa. E já errei eu também, a agência inteira. Mas o que eu quero dizer é assim, eu acho muito arriscado, e aí eu estou falando como alguém que cria e que está do lado da agência para pensar, muitas vezes você embarcar, como eu brinco, num sonho molhado do cliente, sem dizer o que você pensa. Então, um ponto que a gente tem na COP, e cada vez mais, a agência não é só sobre fazer uma peça bonitinha, a agência é sobre entender o negócio do cliente, e é quase que uma extensão do negócio do cliente, e também, de muitas vezes, discordar, ou pelo menos questionar coisas que às vezes chegam como verdade. não sei se eu respondi, mas é por aí. Dê, respondeu, e agora eu queria falar com você um pouco sobre o futuro, a gente falou muito desse relacionamento muito próximo, muito um a um que o Marketing Direto traz, que aproxima, que é fazer o cliente, tanto o final como o B2B, se sentir querido, se sentir próximo, como a marca. Mas eu queria saber de você agora, quais são as tendências que vão vir agora, depois desse isolamento social, dessa distância? Você acha que essa distância aproximou mais as pessoas? O que você vê como o futuro do Marketing Direto? Olha, é engraçado, a gente pensa nisso bastante, pensa todos os dias, todo mundo quer saber o que vai ser esse novo normal, como é que as coisas vão acontecer de verdade e tal. Eu acho que, assim, primeiro, o que a gente costumava chamar de consumidor, hoje a gente chama de pessoa. E isso é uma mudança enorme. Eu acho que as relações estão cada vez mais humanas. É aquilo que eu estava falando, acho que essa perspectiva humana, o fato de a gente estar longe um dos outros, muitas coisas nos aproximaram, a comunicação nos aproximou. e a perspectiva humana, você saber... Eu acho que a comunicação tem que ser cada vez mais... Quando eu falo comunicação, eu estou falando o Marketing Direto, que é uma forma de comunicação. É mais verdadeiro. As pessoas querem e precisam que as marcas sejam verdadeiras. quem não fala acha que dá para fazer ainda pegadinha e tal, isso não tem mais vez. Eu acho que o Marketing Direto teve e tem um papel de aproximar e, de novo, uma perspectiva cada vez mais humana. A gente não pode esquecer também, das mídias sociais que estão aí e que aproximaram marcas e pessoas. As marcas deixaram de ser protagonistas. O protagonista hoje é o cliente. Sempre. Ele é quem está no centro de tudo. O cliente hoje tem voz. Quando você pensa na propaganda tradicional, a marca falava sozinha. A marca dizia estou aqui, faço isso e me compre. Gosto de mim. Hoje, não é. Hoje, a gente vive uma era de diálogo o tempo inteiro. A marca, muitas vezes, entra na conversa de uma forma... Entra quase que pela porta lateral. Tem alguns cases, não tem tempo aqui de falar tanto, mas alguns cases muito interessantes em que a marca só aparece na hora da assinatura. você conta histórias. o tal do Bradley Tompkins, a Bárbara estava falando um pouquinho comigo antes de a gente começar. Mas, assim, as histórias são histórias de gente. E a marca entra como coadjuvante nessas histórias. Então, acho que a tendência é cada vez mais essa. As pessoas não querem ser interrompidas por propaganda no sentido maior do termo. A gente precisa estar no meio das conversas, precisa estar se conectando por meio de emoções, por meio de... A marca pode ser útil, a marca pode emocionar, a marca pode ser uma marca divertida que faça a gente sorrir. Então, acho que esse é cada vez mais o caminho. Se eu tiver que pensar em alguma coisa, o marketing direto tem que ser cada vez mais pessoal e com um discurso verdadeiro e uma perspectiva humana. Dê, agora eu queria falar um pouco sobre a copyright. Além de fazer marketing direto, vocês atuam em várias frentes de comunicação e marketing. A gente queria saber quais são as suas atribuições na copyright e quais são os seus desafios. E outra coisa, durante a sua fala, eu queria trazer também um ponto interessante aqui que a gente sabe que vocês trabalham muito nessa dinâmica. de parceria mesmo entre agência e cliente. Como você disse, tem algumas agências e alguns tipos de trabalho que o cliente só aparece para assinar o cheque e assinar o contrato lá. E aqui no Insidercast também a gente trabalha muito assim. Eu digo no seguinte, nós somos muito parceiros do cliente e nós sempre, durante o processo criativo com os nossos clientes, a gente pede a opinião deles, a gente pede para que eles deem também os seus insights. E em cima disso, a gente faz um processo de 4, 5, 6, 10, 20 mãos para que saia um conteúdo mais próximo do que ele quer e mais humanizado possível. E durante a sua fala, eu percebi que vocês também trabalham dessa maneira aí. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre a Copyright e quais são seus desafios e se você acha que esse é o caminho verdadeiramente falando. Cleiton, é isso mesmo. Eu acho, a gente está num mundo colaborativo e eu costumo dizer também que não sai trabalho bom de relação ruim. Quanto mais conectado você está com o teu cliente e o teu cliente com você, melhor o trabalho final, melhor o resultado final. Eu acho, você perguntou aí sobre desafios na Copyright, eu acho que lá em 2000, mais ou menos, a gente fez a virada do digital. Depois, o Facebook é de 2007, se não me engano, de 2008. A gente demorou um pouquinho e depois entrou aí. Hoje, a gente tem um braço de social importante, a gente trabalha para algumas marcas, tanto o digital quanto o social. Eu, pessoalmente, adoro os trabalhos de branding, de posicionamento de marca e tal, que é uma disciplina em que a gente também atua bastante. E hoje, talvez, o meu maior desafio seja liderar. liderar não é fácil, liderar equipes, inspirar equipes e tudo mais. E com esse agravante do home office, eu estava contando, não sei se foi antes da gente começar, que a gente teve um grande desafio e a gente passou por uma concorrência em maio de 2020, que estava tudo começando. então, você imagina você criar uma grande campanha e conceitos e peças e tudo com uma equipe trabalhando à distância, onde o diretor já está no lugar, o redator está no Rio de Janeiro, você não sabe nem onde as pessoas exatamente estão. Depois, você pegar uma produtora e fazer um vídeo, porque tinha que fazia um vídeo e tudo isso foi, assim, um aprendizado enorme. Então, eu acho que estar à frente da operação hoje, eu acho que é um desafio, mas eu acho que um grande desafio foi quando eu comecei a COP e não estava na moda ainda essa coisa do empreender, empreendedorismo feminino, isso tudo é muito novo e muito bacana. E eu tive aí um desafio pessoal também de mudança de cidade, eu vim do Rio para cá e não foi por uma questão profissional, foi uma questão pessoal, enfim, acompanhando o marido que veio, foi transferido, aquela coisa, e eu vim com duas crianças, entendeu? Então, foi muito difícil a chegada aqui. E eu era uma redatora de agências de propaganda, eu fui muitos anos na Thompson, e quando eu cheguei a São Paulo por N caminhos, eu fui para o Citibank, então, eu saí da agência para um cliente, para o outro lado da mesa, era o Citibank Corporate, portanto, era o banco corporativo, com um dress code diferente, um sotaque diferente do meu, tudo muito diferente, um grupo de convivência também muito diferente, foi um desafio enorme, que hoje eu agradeço profundamente, porque eu acho que essa experiência de eu acabei ficando lá durante quase cinco anos e montei, inclusive, a área de marketing depois de algum tempo, eu entrei lá para a rede de texto, né? Então, esse também é um aprendizado, né? Você, os caminhos vão sendo feitos enquanto você caminha, então, esse meu tempo de Citibank é um tempo que me ensinou, foi um turning point aí na minha vida profissional, depois disso acabei indo de volta para a agência, eu tive coragem de pedir demissão do Citibank e fui ser diretor de criação de uma agência, mas eu acho que, assim, aprendizado é a coisa mais importante, eu acho que hoje eu continuo aprendendo, eu acho que todo mundo tem que aprender a se e principalmente a se adaptar hoje, né? Acho que hoje a gente teve que se adaptar a um monte de coisas novas, muitas boas novas, né? E muitas nem tanto, mas eu acho que esse é o ponto. Eu me perdi na pergunta, viu, Cleiton? Não sei se acabei te respondendo. Respondeu super, Dê, respondeu super, falou um pouco aí da sua experiência na COP, falou coisas, inclusive, eu que trabalhei como parceiro com você durante oito anos, que eu não sabia, e você falou em aprendizado, pode ter certeza, a gente está aprendendo muito aqui com você hoje, com seus cases, com tudo que você está passando aqui para a gente e para a nossa audiência. só que agora, Dê, a gente tem uma pergunta coringa aqui do Insidercast, que é uma pergunta surpresa. Isso não vale, É, agora é uma pergunta surpresa, você vai escolher um número de um a dez e a gente vai tirar uma pergunta aqui da cartola. Pode escolher o teu número, Dê. Quatro, quatro é o meu número, sempre. Olha, quatro é o número da música, a gente quer saber aqui qual música mais marcou você e por quê. Uau! Olha, por acaso, vai ter a ver com uma coisa que eu estava contando. Eu, quando vim do Rio para cá e eu falei que um ano depois eu comecei a trabalhar no Citibank, o que aconteceu? O Citibank era na esquina da Ipiranga com São João e Caetano tinha, acho que é contemporânea a música, deve ser exatamente dessa época. Sampa, eu não sei de que ano é exatamente, mas é isso. Então, quem vem de Outro Sonho e Feliz de Cidade aprende depressa a chamar-se de realidade e o meu coração quando cruza a Piranga e a Avenida São João. Então, essa, sem dúvida, é uma música que ficou marcada para sempre. Dê, era justamente essa provocação que eu queria que eu queria te fazer. Esse coração carioca que chegou em Sampa e cruzou a Avenida São João com a Rui Piranga, que veio com marido, veio de outra cidade, veio de outro conceito, de outro dress code, dessa mulher que é mãe, que é vó, que é empreendedora na época que você mesmo comentou aqui com a gente que empreendedorismo feminino ainda não era pauta, não era assunto, não é? Estava longe, inclusive, de ganhar a cena, né? Eu queria agora tirar um pouco do teu crachá, dessa fã de Caetano Veloso e queria mostrar para o nosso público que gosta desse momento que a gente tira o crachá dos nossos convidados e que se inspira. Eu já estou sem crachá aqui faz tempo, viu? É, a gente... Não, você está sem crachá e a gente está completamente encantado com você. A gente está com os quatro pneus arriados aqui pela tua história, pela tua simpatia, pelos cases. Eu estou adorando conhecer mais de marketing direto. Eu nem imaginava que muitas coisas que a gente... Às vezes, acho que é só um carinho com a pessoa. É uma forma de marketing, como eu comentei, né? Do bilhete escrito à mão. E está sendo muito gostoso conversar com você, mas agora eu queria saber um pouco mais da Deise. Você já falou um pouco dos teus desafios profissionais, agora eu queria saber um pouco dos teus desafios pessoais e eu queria que você deixasse um insight, um... Como que eu posso dizer? Um... Aquele estalar de dedos, assim, para quem está ouvindo a gente que às vezes não tem coragem de se jogar no desconhecido, como você fez quando veio do Rio para cá e quando você começou a COP lá em 82... Em 92, na verdade, né? Em 82, você veio para São Paulo. Como que foi tudo isso? Conta um pouco da Deise para a gente, por favor. Bom, às vezes é difícil falar da gente, né? A parte mais difícil. Porque a gente vai vivendo e tal e depois lá na frente quando a gente bota a perspectiva do tempo é que a gente vê que a gente fez coisas que a gente nem acreditava que conseguiria fazer, né? Ou talvez que a gente nem soubesse que podia fazer, né? Então, assim, o que eu acho é... Eu estava contando aqui da minha entrada no Citibank. Quando pisei lá a primeira vez foi porque a própria Thompson, que era a agência que atendia eles, precisava de um redator lá dentro para fazer uns textos, né? Eles precisavam de alguém. Estava começando a coisa de botar computador nas empresas. É uma coisa antiga, totalmente vintage. Então, assim, eu fui lá para escrever umas coisas. Eu me lembro que um dia eles falaram que eu tenho que escrever manual e tal. Falei, gente, eu nunca escrevi um manual na vida. Eu sou uma criativa, que eu venho de agência de propaganda. Mas aí eu falei, bom, eu sei escrever, eu sei juntar letrinha, eu devo saber escrever um manual, né? Eu vou aprender. E não tinha Google ainda para ir lá pesquisar. E aí eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz lá foi escrever uns manuais. Essa história continuou, como eu falei, e eu acabei fazendo lá uma carreira e não tinha a área de marketing. Eu que fazia ali o meio do campo entre a agência e produtos do site. Então, assim, qual foi o aprendizado? Às vezes, a gente acha que não tem o ideal, que isso aqui não me interessa fazer. Eu lembro muito do Steve Jobs dizendo naquele famoso discurso de Stanford lá que ele disse que um dia ele fez um curso de caligrafia e que ele nunca entendeu naquele momento para que aquilo serviria. E que quando chegou, quando ele finalmente fundou a Apple, a primeira coisa que ele fez foi mexer na tipologia que era usada, enfim. Aliás, esse discurso acho que muita gente deve conhecer. Quem não conhece, é maravilhoso. É um discurso para os formandos de Stanford. Tem bugando de qualquer lugar, acho. E acho exatamente isso. Acho que tem coisas que a gente faz que acham que não vou fazer. Às vezes, você diz que não quero isso, isso não é exatamente o que eu quero. Se não for exatamente o que você quer, comece fazendo. porque você busca e naturalmente você vai chegar onde você quer. Não tem nenhum tom de autoajuda aqui, por favor, mas eu acredito mesmo nisso. Eu acredito que enquanto você pedala, você vai conhecendo pessoas, você vai mudando a sua trajetória e as coisas vão acontecendo. Sobre a coisa do empreender, de novo, brinco que não comecei a COP, não. A COP é que me começou, sabe? porque quando eu vi, eu trabalhava numa mesa, o começo da COP foi uma mesa grande que eu improvisei lá na minha casa. E quando eu vi, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite e tal. E teve uma hora que eu falei, poxa, tem que ter um lugar. Então, fui procurar um lugar para começar. Enfim, é isso. Eu acho que a gente tem que... Bárbara, você me perguntou, deixar um insight e tal. Eu não sei se isso é exatamente um insight, mas sempre seguir, sabe? Sempre seguir, sempre aprender, ser curioso a vida inteira. Eu acho que eu tenho... Vocês já perceberam que eu tenho aí uma história longa, né? E eu acho fascinante hoje eu ter na agência... Eu tenho gente de 20 anos, recém saída da faculdade, 21, 22 anos, gente muito talentosa, né? e eu acho fascinante essa possibilidade de misturar, sabe? De todo mundo junto e misturado, né? Tem se falado muito aí na coisa da diversidade, de você não ter todo mundo igualzinho, eu acredito demais nisso também. Então, eu tenho experiência dentro da agência, eu tenho gente de 20, tenho gente de 40, tenho gente de 60, entende? E essa troca é muito produtiva, é muito positiva, você aprende, você ensina, e acho que a gente hoje tem essa possibilidade de ter grupos cada vez mais interessantes de gente colaborando entre si. Que legal! Durante a sua fala do discurso do Steve Jobs, eu lembro de uma frase dele que eu sempre repito aqui no Série Cash, sempre que possível, que é ligue os pontos, né? Exato, exato. É que ele diz que você, muitas vezes, você só vai ligar os pontos lá na frente, você não desculpa a aula. Exatamente, exatamente. Muitas vezes a gente faz coisas assim que não tem nenhum sentido lógico naquele momento, a gente faz porque gosta, mas não tem nenhum sentido, tipo assim, a gente não vai ter nenhum proveito naquele momento. Só que lá na frente, as experiências que você viveu, você vai ligando os pontos e vai criar algo totalmente novo. Que legal! E é bom ensinar isso, não só pra gente, mas ensinar pras crianças também. O Sr. Meu Neto falou assim, eu não sei pra que eu estudo matemática, eu não gosto, tá naquela idade chatesma ali de pré-adolescente. Eu falei, olha, eu também estudei muitas coisas que eu não sabia pra que servia, mas sabe o que depois eu descobri? Então eu falo isso, é importante falar. Exatamente. Nossa, foi uma honra bater um papo com você, foi muito legal, eu vou, já vou te procurar no LinkedIn depois, que eu com certeza vou bater outros papos com você, porque eu amo essa área que você... É um prazer, Cleiton, sempre. Muito obrigado. Mas infelizmente eu sou portador de más notícias, infelizmente hoje eu sou a pessoa que tem o que falar, a gente está chegando ao final desse episódio, mas antes eu gostaria de te pedir um recado final para os nossos insiders e também para você deixar os seus contatos, para eles enterem em contato com você depois do episódio. Ok. Olha, eu acho que eu já fiz a fala final, né, Cleiton? Tá bom. Foi perfeito. Eu realmente... Acho que eu falei até demais aqui, mas... Gente, eu acho que assim, tudo que a gente faz com vontade de fazer e com vontade de acertar, parece, enfim, um chavão de sempre, mas é fazer com paixão, fazer com vontade de fazer direito. Isso eu acho que muda tudo. eu adorei aqui a conversa com vocês, o papo, quero agradecer demais aí o convite do Insiders. E eu estou no LinkedIn, The Easy Just Late, e meu e-mail é o The Easy, eu tenho um nome complicado, que é The Easy, D-E-Y-S-E, arroba copi com Y também, C-O-P-I-Y, que é... Copi virou o apelido da Copyright, da agência, porque os clientes sempre chamavam, começaram a chamar a gente de Copi, a Copi, a Copi, e eu resolvi assumir. Então, é The Easy arroba copi ponto com ponto BR. Estou lá à disposição para o que vocês precisarem e quiserem. Obrigado, Dê. Foi sensacional esse bate-papo. Eu queria encerrar também aqui minha participação, falando alguns insights, né? O primeiro é o seguinte, ligue os pontos, tá? Ligar os pontos, como a gente conversou, fazer o que ama, é importantíssimo também, caminhar e ir se aprimorando durante o caminho, é muito importante. As pessoas acreditam que não, elas só... Elas costumam ter aquela visão de curto prazo, né? Eu só consigo fazer isso que eu sei nesse momento. E não é bem assim, gente. A gente começa fazendo o que a gente sabe e durante a caminhada a gente vai adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades, novas capacidades, e através dessas novas capacidades e habilidades que você vai adquirindo, você vai trilhando mais e mais passos e assim o seu horizonte vai se expandindo cada vez mais. Então, assim, e outra coisa muito importante, tá? Principalmente pros jovens, tenha consistência. Nada grandioso, nada que vale a pena é feito da noite pro dia. É claro que hoje a velocidade é muito mais rápida do que há 10, 15, 20 anos atrás pra se conseguir fazer coisas, mas ainda assim é necessário consistência, é necessário você persistir, é necessário você perdurar no caminho. Então, não é porque você, sei lá, fez duas ou três vezes uma coisa e não teve o resultado esperado que aquilo não deu certo. não, tudo tem tempo de maturação e é importante. Então, ligue os pontos, faça o que você ama, trilhe o caminho e tenha persistência e consistência. Dê, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. E Bá, muito obrigado. E é com você. Obrigada, Cleiton. Dê, que prazer e que honra foi conhecer você. Queria muito agradecer também ao Fá que te trouxe aqui pra esse papo. Que papo gostoso. que história maravilhosa. Você falou de caminho, o Cleiton também aqui no final e tem uma frase de uma música do Chico César que é Deus me proteja que fala que caminho se conhece andando. E é um pouco disso, né? A gente tem que se jogar no caminho pra saber onde a gente quer chegar, onde a gente quer ir, o que a gente quer trilhar e onde a gente se encontra nesse caminho, né? O teu coração realmente bateu mas sorte e se encontrou e começou a renascer no cruzamento ali famoso aqui de São Paulo da Avenida Ipiranga com a São João onde nasceu a COP e onde nasceu uma nova Deise e uma Deise que, cara, é assim, impressionante. Que caminho maravilhoso. Primeiro porque acreditou no potencial, fez com amor, fez com paixão, não se jogou sem medo do que poderia vir como consequência disso ou não. Poderiam ser consequências maravilhosas como foram, como não, né? O não a gente já tem, vamos atrás do sim e você foi atrás do teu sim. Eu acho que também é muito sobre isso a nossa conversa aqui de hoje. Obrigada por mostrar que marketing direto não é só uma maneira de vender, é uma maneira de conexão, é uma maneira de humanização, de estar próximo das pessoas. E uma coisa que a gente tem visto muito aqui no Insidercast e que você trouxe bastante nas suas respostas é justamente isso, né? A gente vai estar cada vez mais próximo por ser humano. As marcas estão deixando de ter o protagonismo para que as pessoas sejam protagonistas, né? Em tese vem demais quem entende essa mecânica nova, né? Esse novo jeito de pensar não é mais compre batom não, eu quero um chocolate qual chocolate você tem? Eu tenho um batom ok, então tá aqui então é uma troca muito maior, né? Eu poderia ficar mais duas, três horas mais cinco episódios te ouvindo porque só de te ouvir falar foi tão inspirador e eu queria muito te agradecer mais uma vez não só você mas todos os insiders que estão aqui com a gente até agora e ele o menino de Oz Fábio Oliveira muito obrigada a gente se encontra no próximo InsiderCast Poxa, Bá obrigado obrigado Cleiton D, muito obrigado foi uma honra contar com você eu que tive o prazer de trabalhar com você como parceiro durante oito anos e ter esse prazer de trazer você aqui no InsiderCast que é um assim a nossa menina dos olhos para você contar as suas histórias assim foi para mim hoje foi um dia muito especial e eu queria novamente agradecer por tudo e pelos ensinamentos que você passou aqui para a gente hoje foi de muita valia não só pelo tema marketing direto mas também pela sua história de superação como uma mulher como você rompeu barreiras na sua na sua profissão e vem rompendo barreiras e também como você se transformou durante todo esse trajeto e os exemplos que você deu do Steve Jobs que o Cleiton muito bem complementou da conexão dos pontos a gente fica aqui muito mais inspirado espero também que o InsiderCast tenha ouvido ficou muito mais inspirado também com todas essas histórias que você comentou bom, eu separei uma frase aqui que eu acho que dá para encerrar o episódio simbolizando um pouco fazendo um resumo desse episódio uma frase do Seth Godin que ele é um dos principais autores de livros sobre marketing no mundo inclusive ele está no hall da fama do marketing direto ele fala o seguinte uma maneira de vender para um consumidor do futuro é simplesmente obter a sua permissão com antecedência então vai muito em linha que o Adê passou da questão da comunicação precisa ser mais verdadeira mais humana e mais personalizada com o seu cliente então se você gostou desse episódio não deixa de compartilhar com a galera siga a gente no arroba insidercast no instagram a gente também está no linkedin se tiver críticas dúvidas sugestões manda um e-mail para a gente lá no contato arroba insidercom.com eu vou desligando essa nave aqui do insidercast e a gente espera você num próximo episódio muito obrigado e eu fui e aí me